O governo declara Iesuco Meligo Bobonaro vacina do Dardalan único contra a Covid-19. Governo lheu-se ministro ensino superior ciência no cultura Longuinos dos Santos e a campanha nacional programa vacinação da comunidade Iesuco Meligo, posto administrativo Cailaco, município Bobonaro, afirma vacina do Dardalan único contra a Covid-19. O governo declara Iesuco Meligo, posto administrativo Cailaco, município Bobonaro, mora se dentro da Ré. Mas mora se dentro da Ré, inimigo dentro da Ré, atu a ela atua a ideia de rodes saída. Ato truque a Ita de Viro, ato truque a Ita de Cacalacu na saída, mac vacina. Vacina Iesuco Meligo, município. Quando Ina a Mancera, halona vacina, maquiimi Ihaona, cacalu, biro. Ato defenda mora se dentro da Bela Hadaite. Quando Imi vacina, maquiimi Ihaona, risco a tomate, la Ihaona. Quando Imi vacina, maquiimi ajuda a Tulum, maquiimi Ihaona, itania a comunidade Cercelo. Para a Bela, contágio, mora Cercelo, devemos oportunidade para a tua consulta. A Cercelo, a Cercelo, a Mancha, o Barreto da Conceição, a Teten, vacina importante, Tepes, Odissatan, mora as Covid-19, também em Rússu. A comunidade, a Bela, Fiar, Boatos, Nebel, Lança e Remédia Social. A vacina for impacto em uma nova vida, nem em Laloz. O que é isso? 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 O que é isso?